A Austrália faz operação urgente para tentar encontrar cápsula perdida com Césio-137, substância tóxica que pode levar ao óbito. O acidente de ônibus no Peru deixa pelo menos 24 vítimas. Líder do Estado Islâmico é executado após operação militar dos Estados Unidos na Somália. Deputado Nicolas Ferreira pode ter sua posse suspensa após pedido de advogados que alegam participação dele na invasão de Brasília. E o caso de Tyer Nichols, homem espancado por policiais que faleceu nos Estados Unidos. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um Absurdo da Semana e hoje eu estou com o Lucas Filos aqui por trás das câmeras. Inclusive, hoje é domingo. Então quando é domingo, a pessoa que vem tem direito de falar mal de alguém. E aí Fabio, e aí galera? Tamo aí de novo, dois finais de semana seguidos. É verdade, né? Final de semana passada tu falou mal de quem? Final de semana passada eu falei mal do Luca. Aí o problema é que agora eu já gastei essa, né? Mas pode manter, com a tradição. Ah, dá pra manter então, porque acho que a gente vai mantendo o meu ranking de quem vai ser mais criticado nos finais de semana. Eu acho que eu tô zerado ainda. Não, eu acho que eu tenho umas críticas. Acho que tem sim. Por ter faltado uns finais de semana. Não, e quando o Luca vem, eles chamam você de vagabundo daí pra baixo. É, não. Então eu vou manter. Meu voto continua nele essa semana por questão de afinidade mesmo. Então tá. No final de três meses a gente vai eliminar um aqui do canal. Isso aí. Alguém vai ser demitido, a gente filma, a gente vai lá e perturba a pessoa. Vai ser da hora. Qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? A meta de likes é de 21 mil. 21 mil likes então. Ó, uma meta redondinha pra você aí em casa. E na quinta posição a gente vai falar sobre o Césio 137. 137, não estamos falando de Goiânia, estamos falando da Austrália. Isso porque conseguiram perder um pouquinho dessa substância aí altamente radioativa. Agora as autoridades locais estão fazendo uma espécie de busca apressada por uma cápsula que foi perdida e que contém dentro dela o Césio 137. Vale lembrar que se você for exposto ao Césio, né, você pode ter ali desde câncer até algo mais problemático. Pode levar inclusive até a morte de uma forma até rápida, né. Essa cápsula tem apenas 6 milímetros por 8 milímetros, que dá mais ou menos o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Pra vocês verem que ela realmente é pequenininha. E ela foi perdida agora em janeiro entre um campo de mineração da cidade de Newman até a cidade de Perth, que fica a 1.400 quilômetros de distância. Então é um trecho que também não é muito fácil de você vasculhar inteiramente, né. É bem difícil de encontrar, provavelmente, né. É literalmente uma agulha no palheiro, né, porque... É, uma moeda de 10 centavos num lugar... Em 1.400 quilômetros. Bem complicado. E o material naquele momento estava sendo transportado em um caminhão. E agora uma varredura já foi feita do local de partida até o local que era o destino final. E o coordenador de saúde do estado, o Andrew Robertson, disse que a preocupação deles é que alguém pegue o objeto e não saiba do risco. Que, inclusive, a pessoa possa levar pra casa, guardar no carro, no quarto, ele falou, né. Ou até entregar pra alguém, que é o que aconteceu em Goiânia, né. A gente tem o caso de Goiânia. Quando um catador de recicláveis encontrou o Césio, teve contato, levou pra casa, inclusive acabou tendo uma vítima fatal por conta desse caso aqui no Brasil, né. Então, pra evitar que isso aconteça lá na Austrália, eles estão avisando ao máximo, né, que isso tá perdido. Mas, é isso. Alguém, alguma hora, vai encontrar ou até não, né. Porque pode ser que... Pode ser que nunca encontrem. Porque nunca encontrem. Mas é muito perigoso ter algo assim, né, solto por aí, dando essa... Se alguém, pode ser que... Dando essa bobeira, porque pode ser uma criança que encontra, inclusive. E vai lembrar que aqui no Brasil a gente teve 249 pessoas que foram contaminadas na época, né, em Goiânia. E algumas delas acabaram falecendo algum tempo depois. Então, é um caso que parece bobeira, parece algo mínimo, mas que pode levar à morte de muitas pessoas. Na corte, por exemplo, a gente vai falar de um acidente envolvendo um ônibus no Peru, que deixou pelo menos 24 vítimas até agora. Esse ônibus saiu da capital Lima e seguia viagem até Tumbes, que fica lá na fronteira com o Equador. Mas o ônibus acabou caindo um pouco antes ali numa área conhecida como Curva do Diabo. Que é uma curva ao lado de uma ribanceira perto ali ao deserto, né. Uma área desértica que fica em órganos. Ainda faltavam cerca de 260 quilômetros pra chegar no destino final. E o ônibus tava levando ali 60 passageiros. No momento da queda, vários deles foram arremessados pela janela e alguns outros ficaram presos dentro do veículo, né. Como a gente falou, 60 pessoas estavam dentro do veículo. E pelo menos 24 já foram confirmadas como vítimas fatais. Então a gente pode ter esse número crescendo ainda mais. O que me estranha nesse local assim é que o local é conhecido por ter muito acidente e é isso, né. E é meio que isso e vai acontecer, vai continuar acontecendo se ninguém mudar o local. Pois é, dá pra ver que é um local que é muito perigoso. Se você errar minimamente, você vai cair numa ribanceira enorme e vai ter muita gente morrendo. Infelizmente é meio que garantido que todo ano aconteça algumas coisas lá. É que nem a Serra Dona Francisca que tem aqui em Santa Catarina. Tem algumas serras espalhadas pelo Brasil, que nem tem a Serra de Petrópolis. Lá tem a Serra do Rio do Raço, que tem aqui também no sul. Pô, o lugar é conhecido já por ter um monte de acidente, mas não tem muito o que ser feito, né. Porque precisa de um lugar pro outro e pelo jeito não tem como construir um outro caminho. E essa do Peru, a gente vendo pelas imagens, assim, dá pra perceber que realmente é um negócio bem assustador até quando tu vê uma imagem. Porque imagina dirigir ali, um pouquinho que tu sai e tu... Agora imagina um ônibus cair naquilo ali, né. É, um ônibus. É absurdo. Na terceira posição, a gente vai falar sobre os americanos. Estados Unidos atacou, conseguiu executar aí um líder islâmico, né, um líder do Estado Islâmico chamado Bilal Al-Sudani. Ele foi executado numa operação militar dentro da Somália. A Somália, pra quem não sabe, é um país que ele é africano, assim como o Marrocos, né. A gente teve o Marrocos agora, que é um bom exemplo. É um país que é africano, mas ele tem ali a sua maioria árabe. Então, por conta disso, tem a presença de algumas lideranças, de alguns grupos também, que são envolvidos com vários problemas, né. Inclusive, problemas diretos com o governo americano. Por conta disso, olha como o governo era direto com o governo americano, né. A operação foi ordenada pelo próprio Joe Biden, mano. Pelo presidente. O presidente pediu essa operação. O Sudano e outros dez combatentes do Estado Islâmico acabaram sendo executados numa troca de tiros com o exército americano. E isso depois que os militares chegaram até o local onde eles estavam, que era um complexo de cavernas no norte da Somália. Então, inclusive, essas cavernas foram utilizadas por um bom tempo pelo Bin Laden, né. Ele vivia embaixo da terra, literalmente. Eu lembro que uma vez encontraram a casa onde ele tinha se mudado. Era uma casa, uma casa assim, que tinha uma portinha que era, sei lá, do tamanho pra passar um corpo só e mais nada. Não tinha como passar mais nada. Tu entrava e tinha tudo lá, né. Que loucura, né, imaginar um lugar desse. E aí, tipo, era no meio do deserto. Era, tipo, uma portinha marrom que não tinha como tu ver. Tu tava passando de helicóptero, tu passava batido, tá ligado? E aí, depois de muito tempo, acharam o local. Ficaram messes em achar esses locais, né. Inclusive, em invadir e passar por ali. E até a gente tem, por exemplo, o El Chapo, que também utiliza de uma tática parecida, que constrói túneis ali no meio de montanhas e tudo mais, né. Então, eles vão evoluindo, né. Uma hora que já não dá mais pra morar na cidade, vão morar onde? Vão morar dentro da terra, literalmente, né. E agora o cara vai morar literalmente dentro da terra. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmou. No dia 25 de janeiro, sob ordens do presidente, o exército americano realizou uma operação de ataque no norte da Somália, que causou a morte de vários membros do Estado Islâmico. Entre eles, o Al-Sudani. Segundo ele, o Sudani foi responsável por promover a presença e o crescimento do grupo terrorista ali na África. Além de financiar operações do grupo em todo o mundo. Incluindo no Afeganistão, onde a gente vê um problema de domínio político há alguns anos já, né. Estamos indo pro segundo ano já. É, provavelmente o país mais afetado, né, por essa questão. Cara, que doideira, né. Segundo ano já, que o talibano tá lá. A gente pensar que ia ficar assim, ó, semanas e o mundo ia se meter, o mundo só esqueceu a Afeganistão, né. E toda... A gente sempre vendo notícias, né, mas não mudando o que acontece lá. Não, não vai mudar. E outra, né. Quando mudaram, mudaram lá no início do século, né. Os americanos foram, fizeram uma base, treinaram os militares, falaram, pô, agora vocês dão conta, agora vocês aprenderam como se defender e tudo mais. Foi só os americanos virem embora, na mesma hora, voltou o crime, tomou conta de tudo. Então, acho que tem um pouco de decepção com a Afeganistão. Tipo assim, putz, a gente investiu tanto tempo lá e a gente não conseguiu fazer dar certo. Pelo menos os americanos, né, que são os que mais se metem nesses assuntos. Então, se os americanos não têm interesse no assunto, provavelmente ninguém vai ter também, ninguém vai ajudar o Afeganistão nesse momento, né. Na segunda posição, a gente vai falar do caso Tyron Nichols, que é um homem, um homem negro, né, que foi espancado por policiais ali nos Estados Unidos. E isso acabou causando a morte dele três dias depois em um hospital. O ocorrido foi no dia 7 de janeiro e o óbito foi no dia 10. Mas somente agora as imagens do momento, né, foram divulgadas e repercutiram na imprensa. E com isso, chegaram também nas redes sociais, né. Dia 7, o Tyron estava dirigindo em Memphis, quando ele foi parado pela polícia por uma suposta infração de trânsito. Ele estaria tirando uma foto do pôr do sol enquanto dirigia. Até aí, tudo bem, tudo normal. Se ele estava realmente fazendo isso, estava errado, a polícia tinha que parar. Tudo tranquilo por enquanto. Só que nesse momento, rolou um confronto entre ele e a polícia. Pelo que a gente entende, a polícia começou esse confronto, né. Essas imagens ainda vão ser divulgadas. O que a gente tem de imagem agora já é um segundo momento, né. Tanto que a gente tem mais de um confronto que foi, inclusive, descrito pela polícia. Por isso, foram que tiveram dois, né. E ele foi espancado de uma forma totalmente brutal por cinco policiais. E essa ação foi registrada por câmeras da polícia. Que são câmeras, inclusive, que a gente defende aqui no Brasil, né. Que a polícia tenha pra poder se proteger. Por exemplo, no caso desse, ah, o cara atacou a primeira polícia. Tem aqui na câmera pra mostrar, então. E é algo que gera bastante discussão também. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu não sei por que discordar. Não entenda também. Não tem como discordar, né. Porque esconder a ação da polícia, né. Pois é, né. Tipo, ah, não. Vamos tirar todas as câmeras do mundo. É meio que isso, né. Vamos tirar porque é invasão de privacidade. Não, cara. É por motivo de segurança. Pode ser chato você trabalhar com uma câmera filmando tudo que você faz. Provavelmente é. Mas aí não passa algo errado também. Mas você também é policial, pô. Você tá numa posição que precisa de ter um controle mesmo, né. É um serviço pro público, né. Pra população. E é o que a gente falou, cara. Numa situação onde, por exemplo, alguém ataque um policial. O policial tem aqui, ó. Aqui, cara. Agora você tá fudido. Porque eu tenho que comprovar. É, tem uma proteção policial. Então, um dia depois, os policiais falaram que o Tyre foi parado, né. Por direção imprudente. Que bate com a história que a gente falou. E que ele foi levado ao hospital em estado crítico por dois confrontos. A polícia disse que quando ele foi abordado, teve um primeiro confronto. E nisso, ele fugiu a pé. Os policiais, então, perseguiram o Tyre. E aí, outro confronto aconteceu. Quando, então, a polícia o prendeu, né. No dia 10, veio a notícia de que Tyre teria falecido, né. E após isso, vieram os protestos da família, amigos e apoiadores da causa. Eles se reuniram na frente de uma delegacia. E depois, no Museu dos Direitos Civis. Que é bem simbólico pro caso, né. E pediram que a polícia liberasse o vídeo das câmaras dos policiais. Principalmente pra família, que queria ter acesso e ver o que tinha acontecido de fato, né. O seu padrasto, Rodney Wills, disse que o Tyre sofreu uma parada cardíaca e insuficiência renal por conta do espancamento. Inclusive, ele chega a reclamar de falta de ar durante as agressões, né. A própria polícia fala disso daí, né. Exatamente. No dia 18, então, a justiça dos Estados Unidos anunciou que abriu uma investigação por conta do caso. E dois dias depois, os cinco policiais envolvidos são demitidos da corporação. Após a investigação, descobrir que eles usaram força excessiva, que foi filmado. E por isso, através das imagens, eles perceberam que realmente tinha sido uma covardia, né. Um outro fato importante descoberto é que os cinco policiais também são negros. E por que isso é importante, né. Recentemente, a gente teve uma onda de protestos nos Estados Unidos, onde a polícia é acusada de alguma forma de perseguição contra os negros lá nos Estados Unidos, né. E aqui, muita gente viu uma semelhança, no caso do Tyre, com essa luta e tudo mais. E, ao mesmo tempo, viu essa contradição, né. Por serem cinco homens negros batendo em um outro homem negro e utilizando de um poder ali, de um cargo de poder, né. Que é o cargo de policial, pra poder fazer esse abuso. E nessa última semana, então, a família do Tyre conseguiu o acesso ali ao vídeo. Viu o vídeo e viu que ele foi espancado por três minutos seguidos, cara. E ali, depois, o vídeo acabou sendo divulgado pra poder demonstrar o tamanho da covardia que foi feita. No vídeo, a gente consegue ver dois homens batendo diretamente nele, sem parar. Um outro homem aponta o spray de pimenta pra cara dele. Nisso, ele tem que colocar a mão no rosto, né. Tem que colocar a mão no rosto pra poder tampar e tentar se proteger das pancadas e também do spray. E os policiais gritam com ele pra ele colocar as mãos pra trás. Como se ele pudesse, de alguma forma. Ele tava, tipo, sendo espancado, sem parar. Você conseguiu fazer alguma coisa, né. E aí, os outros dois policiais que poderiam muito bem botar os dois braços dele pra trás, poderiam fazer isso. Eles vão lá e continuam batendo o cara. Eles se juntam e batem também no cara. Então, depois de bater no Tyre, eles pegam o corpo do Tyre, levam até a viatura, colocam encostados na viatura e comemoram o que fizeram. Eles ficam comemorando como se, tipo, fosse um gol feito ali. E agora, os policiais foram acusados de execução, agressão agravada, sequestro agravado, má conduta oficial e opressão oficial. Esse caso, ele já tá se tornando um dos mais comentados lá fora, né. Provavelmente, ele vai ser um caso bem conhecido no mundo todo. Não tem qualquer tipo de explicação. Por enquanto, a gente não consegue entender o que aconteceu. A gente até tava tentando entender se, de alguma forma, esses policiais tiveram contato prévio com ele, conheciam ele. Tinha alguma... sei lá, qualquer motivo que fosse pra poder fazer o que fizeram. Porque, realmente, do nada, cinco policiais se unem contra um homem, atacam esse homem e tiram a vida dele. Sem mais nem menos. Só atacam o cara e tiram a vida dele. E olha a infração que ele tava fazendo. Tirar uma foto enquanto tava dirigindo. Tipo, é uma infração, mas é uma infração bem da leve. Não tem nada de, tipo, que leve esse cara a ser considerado, por exemplo, perigoso. Certo? Meio que, independente da infração, o correto não é fazer isso. Mas, quando a gente pensa que foi uma foto, fica pior ainda, né. Fica uma questão absurda. Da onde surgiu tamanha raiva, sabe? Tipo, da onde que veio essa raiva pelo cara? Do nada. Não dá pra entender. Na primeira posição, a gente vai falar do Nicolas Ferreira, que pode ter a posse suspensa. Ele, que foi um dos deputados mais votados aí na última eleição. Tá em uma lista junto de outros deputados e políticos, né. Que teriam sido, é... Como é que pode dizer? Teriam participado indiretamente da invasão de Brasília. Incitando. Incitando a essa tal invasão, né. E essa informação veio depois do ministro Alexandre de Moraes dar 24 horas pra que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre um pedido de suspensão da posse desses deputados, né. Ou seja, teve um pedido pra que eles perdessem o cargo público deles, né. Pra que eles não fossem mais políticos. E vale lembrar que essa posse é prevista pro dia 1º de fevereiro. Então, tipo, eles não chegariam a se tornar deputado em si, né. De fato. E esse pedido foi feito por um grupo de advogados que se uniu e fez, então, um pedido ao STF falando que é inaceitável que políticos que foram eleitos de forma democrática e através do voto tenham utilizado a sua influência pra poder causar, então, um caos ali em Brasília, né. Mas fontes do Ministério Público Federal já teriam dito ao UOL que a tendência é que a procuradoria negue a suspensão, mas concorde com algum tipo de investigação e também punição, né. Que eles, de alguma forma, paguem com multa, porque, inclusive, a incitação à prática de qualquer crime tem uma pena, tem uma pena de 3 a 6 meses de prisão, ou seja, ninguém vai ser preso por isso, porque de 3 a 6 meses no Brasil não dá cadeia, né. Ou então, a pessoa pode converter em multa, que é o que deve acontecer com eles. Então, de alguma forma, eles devem pagar algum tipo de valor em vez de perder o cargo, né. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema, se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e amanhã a gente volta com mais vídeos, hein. Essa semana a gente teve bastante conteúdo lançado aqui, se você ainda não conferiu, tá aqui a lista pra você, vai lá e assista. Tamo junto, até a próxima, valeu a nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho